Bem-vindos ao programa Soluções Sustentáveis da Arauco. Este vídeo faz parte de uma série que ensina como construir a estrutura de uma casa de madeira. Apresentamos os passos gerais para a montagem de um telhado com tesouras, que são válidos para tesouras de até 12 metros de separação entre apoios. Estes são complementados com outros vídeos e o material técnico disponível para download no site www.aralcosoluciones.com. Este projeto requer utilizar MSD impregnado, MSD estrutural e Arauco Plá estrutural. Recomendações antes de começar. Verifique que a separação das paredes de apoio seja indicada no plano. Antes de instalar o telhado, é fundamental que as paredes estejam retas e prumadas. Examine os planos e leia cuidadosamente as especificações até saber com claridade quais serão os materiais que irá precisar e a correta distribuição de cada alimento como tesouras, frontões, terças, placas, etc. Porque a sua segurança é muito importante, não esqueça usar os elementos de proteção pessoal correspondentes e trabalhar sempre de forma segura. Após cumprir com as recomendações anteriores, começaremos passo a passo a construção do telhado da casa. Tesouras Para começar, deverá traçar cada desenho de tesoura no piso, incluindo as peças exteriores e interiores. Medir e cortar as peças que a compõem. Fixar as peças no chão para montar uma guia para que todas as tesouras fiquem iguais. Medir e cortar as peças de madeira necessárias para montar as tesouras. Fazer moldes de papel para as placas conectoras, conforme as instruções da série Como Fazer. Marcar a localização dos pregos nos moldes. Usando os moldes, medir e cortar as placas conectoras de Arauco Ply. Marcar a localização dos pregos nas placas que vão a cada lado da tesoura. Lembre-se de considerar que existem unhões onde as placas são simétricas e outras assimétricas. Montar as tesouras colocando os componentes sobre as peças que fixamos no piso. Primeiro as placas de um lado, depois as peças de madeira e, por último, as placas do outro lado. Fixar com pregos helicoidais de 2,5 polegadas, um em cada marca de cada placa conectora. Finalmente, levantar a tesoura e pregar pelo outro lado. Frontões Deverá traçar o frontão no piso. Pode ser feito sobre o traçado que fizemos para as tesouras. Medir e cortar as peças do perímetro e os montantes. Fixar as peças com dois pregos de 4 polegadas em cada união. Traçar e cortar as placas. Recomenda-se que a placa sobressaia 2 cm na parte inferior para pregar o revestimento na soleira da parede. Lembre-se de deixar pelo menos 3 mm de separação entre as placas, podendo usar um prego de 3 mm como guia. As placas são fixadas com pregos helicoidais de 2,5 polegadas, a cada 20 cm na periferia e 30 cm nos apoios interiores. Instalação Instalar o primeiro frontão fixando-o com pregos de 4 polegadas na parede. Pelo exterior, pregar a placa com pregos helicoidais de 2,5 polegadas. Traçar a localização das tesouras. Fixar a primeira tesoura e escorar no frontão. Fixar as tesouras seguintes, escorando-as. Terminar com o último frontão. Também podemos instalar primeiro os frontões e depois as tesouras. Para que o telhado registra o vento, recomendamos usar conectores que sejam pregados à tesoura e à parede, como o H2,5 da Simpson. Traçar a medida do beiral nas tesouras e frontões usando uma linha de giz. Marcar com o esquadro e cortar. Instalar as terças conforme o espaçamento indicado nos planos. Finalmente, instale as placas, fixando-as com pregos helicoidais de 2,5 polegadas ou parafusos autoforantes de 1,5 polegadas. Espaçados a cada 20 centímetros na periferia e 30 centímetros nos apoios interiores. Não se esqueça de deixar uma separação de 3 milímetros entre as placas. A Arauco convida vocês a construir com confiança. Arauco. Soluções sustentáveis. Arauco. Soluções sustentáveis.